Bom dia, meus amados. Mais um sábado hoje, dia 20 de janeiro de 2024. Como sempre, estamos aqui trazendo mais uma mensagem, porque a cada semana alguma coisa diferente ou nova, ou até coisa mais antiga, mas urge que se passem algumas informações para aquelas mentes e consciências ávidas por fazer a mudança. Estamos realmente no momento mais importante do planeta Terra e de sua humanidade. Se as pessoas tivessem uma mínima noção desta importância e desse tempo, o mundo estaria em festa. Uma festa nunca e jamais vista, porque não há comemoração maior do que esta que está para se concretizar dentro de muito pouco tempo. Neste sábado, eu sempre penso, ah, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Peço inspiração para os meus guias, meus amparadores, que eles sabem mais do que eu, né? Então, me sugeriram aqui falar algumas coisas que, casualmente, não casualmente, a gente sabe que não existe acaso, existe um porquê de tudo, né? Eu estava dando uma olhadinha ali, porque eu sempre tenho que olhar a minha página, porque é lá que tem muitas mensagens, principalmente no Messenger, né? tem dezenas todos os dias, quando não chega a centenas, e eu preciso dar uma olhada e dar as respostas que as pessoas necessitam, né? E aí, tem uma página que sempre aparece para mim, porque eu acompanho ela desde a número 1. É uma página chamada Portal Vozes Multidimensionalidade, PVM. Eu lembro que quando apareceu a primeira mensagem, porque ele traz sempre o título em cima, né? Insights do astral cósmico. São mensagens, a gente sabe como funciona, né? Quem trabalha com isso, quem conhece, quem acompanha e desenvolve, expande a consciência, a gente sabe, as mensagens, as formas que elas chegam. Muita gente acha que um canalizador tem um espírito falando no ouvido ou trazendo escrito, ou então fica conversando com ele como se fosse uma pessoa ali na sua frente. Não é assim. As mensagens, elas vêm de várias formas, mas elas são muito sutis. E é preciso realmente entender, é preciso estar aberto para compreender as mensagens. E nesta sexta-feira, sexta-feira, dia... que dia que é a sexta? Não, quinta. Quinta-feira, dia 18 de janeiro. Nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, a página, portal Vozes Multidimensionalidade, trazia os insights do astral cósmico número 2171. Eu, quando olho esses números, eu penso, poxa, já vi, porque eu vejo todos, indistintamente. Se você tem uma coisa que eu lembro até hoje, que vi todos os dias, quando tem dias que não tem apostagem. Eu acompanho. Lá no começo eu não entendia muito bem, porque é uma linguagem um pouco diferente. E nós temos, cada um, uma forma de entender. Eu entendo de uma forma, outro entende de outra, outro de outra, porque nós temos apenas uma parte da verdade, uma parte da realidade, uma parte da informação. Ninguém aqui na Terra ainda tem condições de saber tudo. Aliás, eu já conversei em algumas, alguns áudios e também em alguns textos, né? Escrevi que na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, não existe verdade absoluta. Existe verdade relativa. Cada um tem um pedacinho da verdade. E aquele que se propõe a ter a verdade, porque a mentira, ela sempre tem poder maior. Porque é o caminho largo da caminhada. Na verdade, é o caminho estreito. Difícil, né? A gente sabe disso. Não precisa aqui trazer muitas informações sobre isso. Mas uma parte da verdade. Mas com o tempo nós vamos agregando a minha parte, a parte do outro, do outro. E vamos montando esse quebra-cabeça, né? Quando foi falado lá, atrás de uns sete, oito anos, as ilhas humanas. Tem esse título no texto, né? Foi dito que nós éramos ilhas. Não desertas, mas inabitáveis. Inabitadas. Não inabitáveis. Inabitadas. E a gente era como um náufrago. Até coloquei, acho que naquela época, o exemplo do cruzoé. O cruzoé foi um náufrago que aportou uma ilha deserta de pessoas, né? Mas tinha uma ilha bem bonita, inclusive. E ele ficou lá sozinho, né? Só que agora nós estamos recebendo outros náufragos que chegam e se ancoram nessa ilha. E nós estamos dando esse auxílio para essas pessoas. E mais adiante, nós vamos unir as ilhas formal, o arquipélago e depois o continente, né? Como se fosse um pedaço de terra firme. Então, nós somos ilhas, somos também almas que trazem parte da verdade para que aquelas outras pessoas possam acessar. Se não fosse assim, não sei como seria a transição da terra em relação aos humanos, as almas encarnadas. Sem conhecimento, sem entendimento, sei lá. Você teria condições, né? Porque é o entendimento que faz com que nós nos melhoremos e sejamos os melhores em todos os sentidos. Não há outro caminho para a ascensão a não ser o crescimento dentro do amor incondicional, da compaixão, do respeito, da ética, da moral, né? Na verdade, dos bons costumes e das boas ações. E esse é o Insights do Astral Cósmico de número 2171. É um bom número, né? Trazido na quinta-feira, dia 18 de janeiro. Dois dias atrás. Aliás, algumas coisas me chamaram a atenção. Então, eu... Um dos... Aqui eu... Anotei alguns por curiosidade, mas eu vou dar o título desse áudio de hoje, um dos temas, um dos insights, né? Achei mais bonito esse, para dar o título. Não que não sejam os outros importantes também. Então, seria o título desse áudio de hoje. Forças galácticas guiam os demente leve. O que que significa isso? Eu confesso que lá nos primeiros insights eu não consegui entender quase nada, porque era uma maneira diferente da minha de transmitir informações. Mas, com o tempo, eu comecei a associar e entender. Eu posso dizer que hoje eu compreendo quase que... Não da forma como é passada, porque cada um tem a sua maneira, mas posso compreender a mensagem item por item. Esse item, então, que dá o título, As forças galácticas guiam os demente leve. O que que isso quer dizer? Nós sabemos que hoje o planeta Terra está sendo amparado por forças galácticas positivas que ajudam na transição da Terra e também ajudam na proteção, na libertação da humanidade. Eles não vão fazer a parte nossa, a parte humana. Isso não é permitido porque existem as leis naturais, as leis cósmicas, que são respeitadas pelas forças positivas. As negativas nunca respeitaram, mas isso não tem importância. Não vamos falar disso agora. As forças galácticas positivas já há algum tempo estão trabalhando na limpeza do astral, já fizeram tudo isso, na limpeza dos umbrais, e no equilíbrio do planeta durante a transição, porque vai haver mudanças grandes de energias, de frequência, força da luz. Tudo vai mudar. Como eu já disse em alguns textos anteriores, o navio vai balançar. As águas vão ser... Mexer e o navio balança. Então, nós vamos enfrentar o balanço do navio. Mas vai ser um balanço que não traz problemas, um balanço gostoso. Mas é preciso entender que o balanço do navio não coloca em perigo o navio, senão a pessoa fica apavorada e tem um medo desnecessário. E ninguém da luz, ninguém dos positivos está aqui para assustar quem quer que seja. Então, essas forças agora estão aqui atuando também na Terra, mas elas não mudam o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, eles não nos forçam a nada, eles não dizem abertamente nada, porque nós temos que decidir, afinal, o que nós queremos. Você quer ascensionar? Você quer estagnar? Você quer continuar no mundo de provas e expiações? Não tem problema. Você quer dar mais importância para a mente viciada? Você quer dar mais importância para aquilo que aconteceu até aqui, não se permitir ao novo? Se vocês olharem os textos anteriores, aí os áudios, nós sempre falamos sobre isso. É preciso. É preciso se permitir. Quando nós nos permitimos, nós mantemos a mente leve, porque a mente leve permite que a consciência se expanda. Aquela mente pesada, presa ao passado, presa àquilo que era, presa aos velhos dogmas, às velhas crenças, ao ego inflado, à ganância, ao desejo de poder, enfim, a matéria é pesada. A mente é pesada. A mente é fechada. A mente é tão direcionada como um raio laser que vai em uma reta e atinge um ponto. Ela só se permite aquele ponto. A mente leve, ela se permite tangenciar. Ela se permite o balanço do navio. Ela se permite o novo que chega. Ela não se estressa. Ela simplesmente acredita que as mudanças estão aí e que tudo faz parte da mudança. Então, os galácticos, as forças galácticas, na verdade, como diz aqui a mensagem, forças galácticas guiam os de mente leve. Aqueles que têm a mente leve se permitem ser guiados. Eles não são teimosos. Eu vejo pessoas, amigas minhas e pessoas conhecidas e até familiares, e vejo também nos comentários, vejo em todos os lugares, nos grupos, pessoas que não se permitem absolutamente mudar nada. Estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas pelas forças negativas e não se permitem, pelo menos, acreditar ou pelo menos pensar na possibilidade de haver coisas diferentes. Então, toda vez que eles veem alguém falando a verdade, toda vez que eles veem alguém falando do que vai acontecer, toda vez que eles veem alguém falando dessas mudanças do planeta, da ascensão, para eles tudo é... Os mais ignorantes já usaram a palavra chavão, fake news. Para eles tudo é fake news. Eles nem sabem o que é fake news. Se pedir o que é, eles nem sabem. Até porque é uma palavra inglesa. Mas, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento do velho tempo, então, eles não dizem que é fake news, mas eles dizem que é teoria da conspiração. E são irredutíveis. Então, esses seriam os mentes pesadas. Os mentes pesadas não vão mudar. Infelizmente, eles não vão mudar. Eles estão agarrados à avalanche que vai embora com tudo. Estão na linha de tempo, que afasta cada vez mais da nova terra. Enquanto os da mente leve vão para a nova terra, porque se permitem, são leves, não são peso para ninguém, nem para as mudanças. Eles vão para a nova terra na linha de tempo, na quinta dimensão do mundo de regeneração. E, obviamente, as forças galácticas, que são positivas, que estão aqui no auxílio, elas vão guiar aqueles da mente leve. Porque é uma coisa nova. Se você vai num lugar que você não conhece, que nunca viveu lá, nunca viu, tem que ter um guia, uma informação da direção. ninguém se atraca num lugar totalmente desconhecido, por mais bom que seja, sem ter um pouco de conhecimento. Uma guiança. Aqueles que estão presos àquilo que já é conhecido, eles não precisam de guia, eles continuam na mesma. É aquele que se permite ficar só naquele quadrado, onde já é velho o conhecido. como as forças positivas nunca forçam nada em ninguém, obviamente, é uma escolha. Se você tem a mente leve, você é guiado. Como eles guiam? Não vai vir um extraterrestre ali te pegar pela mão e dizer, é por aqui, vem comigo. Não. Também não vão dizer agora, pelo menos por um tempo ainda, entra na minha nave, eles não vão dizer isso. Mas, mais adiante, nós vamos sim, vamos dar voltinhas aí pelo universo, dentro das naves, sem problema. Na quinta dimensão nós vamos fazer isso. Mas agora ainda não. Agora eles estão guiando através de mensagens, de insights, de canalizações, de informações. Então, aqui, deixa eu ver se tem aqui anotado alguma coisa, né? Sim, um outro insight. Eu sabia que tinha aqui, até anotei numa folha aqui, porque, senão depois eu não ia me lembrar de cabeça, né? Um outro insight. As verdades continuam a se fundir em uma única linha. é outro insight do mesmo dia, 18 de janeiro. Então, através dessas verdades que continuam a se fundir em uma única linha. Olha, que coisa interessante, eu falei antes, sem olhar essa mensagem, que a gente vai aprendendo a agregar as verdades do outro também, porque a gente antes não entendia, mas depois entende. Eu, quando comecei a ver esses insights há tanto tempo, que eu não sei quanto, são 2.171 dias, mas tem dias que não tem. Então, deve ter ali já uns quase 10 anos, né? Pelo menos, uns 7, 8 deve ter. Então, eu não entendia muito bem essas mensagens criptografadas aqui nesse formato, mas depois eu aprendi a identificar e entender. Comecei a gostar e hoje eu posso dizer que as mensagens eu compreendo do meu jeito, mas eu compreendo elas bem. Isso faz parte desta mensagem aqui, desse insight. As verdades continuam a se fundir em uma única linha. Por quê? Porque nós vamos, na quinta dimensão, ter a verdade absoluta, pelo menos para aquilo que hoje nós entendemos ser uma única verdade. Claro que, mais adiante, ainda coisas novas virão, mas são sempre um agregamento de informações e de expansão da consciência. Mas não vai ser mais uma verdade picotada, como era aqui na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Então, as forças galácticas guiam os demente leve através das verdades, das informações que começam a chegar e cada vez mais se fundem uma com a outra, se juntam como um feixe de bambu, como aquelas ilhas que eu falei no exemplo, que vão se juntando. Primeiro, o náufrago recebe visitas, depois aquele grupo se junta com outro grupo e com outro grupo e com outro grupo e de um fim forma um grupo só. E nós estamos indo para esse ponto. Apesar de haver a separação do joio e do trigo, nós vamos unificar todo o trigo num único grupo e todo o joio num único joio. Não vai ter mais essa mistura. É uma parábola que explica a separação das consciências pelo seu grau de conhecimento, de entendimento, de aprendizado. São interessantes porque as coisas elas fecham, né? Eu costumo dizer sempre que a espiritualidade ela é fácil de entender. Ah, porque é coisa de outro mundo. Não, é outra dimensão. As dimensões elas podem estar no mesmo mundo. Mas elas são fáceis de ser compreendidas, as mensagens e a própria coerência das coisas ela tem uma certa lógica. Se tem uma certa lógica, você não tem dificuldade porque a lógica não precisa de gramática. A lógica é só o entendimento. Eu sempre digo que até um analfabeto entende a lógica. As verdades estão chegando e elas se fundem numa única linha. A linha de tempo da nova terra. Aqueles que não entrarem nessa linha não vão conhecer a verdade. Por isso, naquela parábola que parece que está em João alguma coisa, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando nós começamos a compreender o quebra-cabeça, nós compreendemos tudo, compreendemos as parábolas do Cristo, compreendemos as mensagens no testamento, algumas, porque tem muitas coisas que foram modificadas, obviamente, mas tem mensagens maravilhosas, basta garimpar. Sempre tem pérolas entre os cascalhos. então, se a verdade nos liberta, obviamente, vai libertar aqueles que se permitem, os demente, leve, que são guiados para essas verdades. Outra mensagenzinha no mesmo tema, no mesmo número, 2.171, vou comentar porque eu achei interessante. Colheitas são plantadas. Colheitas são plantadas, o que significa isso? Obviamente, ninguém colhe aquilo que não planta. A gente sabe que cada um colhe da sua sementeira, ninguém colhe na roça do outro, a cada um segundo suas obras. mas a mensagem em si, ela não é assim, desta forma de entender. Colheitas são plantadas, então, se colheitas são plantadas, elas estão sendo plantadas agora. Elas não foram plantadas e não serão plantadas, elas são plantadas. Então, temos que entender um pouco também da gramática, né? Interpretação de texto. que, aliás, é o grande problema, né? A dificuldade de entender a gramática é problema do nosso ensino, né? Infelizmente, não dá para dar nota 10 para o nosso ensino. Não vou nem arriscar dar uma nota aqui, porque, para ser honesto, eu vou ofender alguém. Então, é melhor não dar nota, mas é uma falha muito grande e as pessoas não conseguem entender. se as colheitas são plantadas, então, agora é que a coisa vai definir o que tu plantar agora, a colheita é garantida. Não tem quebra de safra. Se tu plantar feijão, vai colher feijão agora em pouco tempo. Se plantar trigo, vai colher trigo em pouco tempo. Não é mais na próxima existência. como era antes. Não tem outra encarnação na dualidade da terra. Esta é a última semeadura, a última colheita. Quem plantou espinho, quem está plantando espinho, não tem outra coisa para colher, infelizmente. Não adianta passar panos quentes, tudo é frequência, tudo é lei de ação e reação, tudo é lei natural dos mundos. Ninguém é condenado. Não há uma justiça que vai condenar a A, B e libertar o C e o D. Não. A consciência que não se propõe a avançar no bem, nas boas práticas, ela carece de mais aprendizado e ela vai, então, ficar mais tempo no mundo de provas e expiações. Está plantando espinhos, vai colher espinhos por muitas e muitas vidas, ainda até entender que não vale a pena plantar espinhos. Melhor plantar flores que não têm espinho. e se plantar flores com espinhos, saber que tem, então, que plantar flores juntos. Só espinheiro não serve para enfeitar nada. Espinheiro só serve para incomodar. Nós até entendemos os espinhos da roseira, porque a rosa é tão bela que vale a pena, mas também o bom jardineiro sabe lidar com a roseira, colhe a rosa sem se espinhar, E é um produto valiosíssimo, justamente porque ela vem entre os espinhos. Se bem que diz que tem rosas que não tem espinho mais, porque a tecnologia está avançando, mas isso não importa, vamos falar daquilo que a gente conhece. As colheitas são plantadas, então, se elas são plantadas, elas já estão certas. Aqui não diz que as sementes estão plantadas, nem os grãos são plantados. Aqui diz as colheitas são plantadas, então, é o resultado imediato. Está muito próximo, essa safra será rápida. Por que? Eu já disse, no mundo de provas e expiações, tem o velho do esquecimento, tem as experiências, tudo é um teatro, uma as almas encarnadas, no caso aqui da terra, plantavam numa estação, colhiam na outra, plantavam numa existência, colhiam na outra existência. Agora não, agora é nesta mesmo. Então, as colheitas são plantadas agora. Elas estão já na terra, estão sendo lançados os últimos arremessos de sementes, porque a colheita já está ali, próxima, e vai ser apressada. outra mensagenzinha que também merece, porque tem várias lá, eu só coloquei aqui algumas, né, daquele mesmo número lá, coloquei nem metade. Até eu sugiro que vocês procurem ler essas mensagens, com o tempo vocês vão entender como elas são muito importantes, elas têm uma mensagem bem legal. De acordo com a interpretação, é lógico, mas devagarinho nós vamos interpretar aquilo que a gente não sabe, tem que treinar, ninguém nasceu sabendo, ninguém vai para uma escola sabendo tudo, senão não vai, para que vai para a escola, né? Então, essa outra mensagenzinha dizia leões da boa nova rugem, opa, os leões estão aí, rugindo, o leão é o guardião da sua prole, não tem nenhum animal que defende mais a prole do que o leão, tem algumas raças de animais que a fêmea defende mais a sua prole, a sua família, mas o leão não é a fêmea, é o leão macho, ele não cuida só da sua parceira e dos seus filhos, ele cuida de todas as fêmeas e todos os filhotes que tem naquela área. Às vezes tem vários leões, às vezes tem um leão só para várias famílias, mas também às vezes alguns leões vão caçar e ficam cuidando da tropa, como se diz, coletivo de leões, não lembro agora, enfim, do grupo. Então, os leões agora estão rugindo, como isso? Leões da Boa Nova rugem. significa que aqueles que estão na proteção da humanidade, proteção não é física, tá? A proteção da alma, aqueles que estão nos guardiões das almas, sejam entidades não físicas, espirituais, galácticas, sejam também encarnados, que nos amparam, que nos orientam, agora eles vão começar a aumentar o tom, rugir, se fazer notar, se fazer mostrar a sua presença. Então, podemos esperar de agora em diante mensagens cada vez mais incisivas, mais fortes, mais, eu diria mais certeiras e mais profundas. Então, talvez, talvez, está na hora daqueles que os checadores de fatos, que são os ceifadores da verdade, eles cortam a verdade para que ela não cresça, como se fosse o podador, corta os galhos para que eles não cresçam. E aqueles que dizem que são os guardiões da verdade, são os que realmente querem proteger a mentira e impedir a verdade. Mas, eles estão perdendo força e os leões agora que são da boa nova vão rugir. Então, daqui para frente, espera-se que a verdade seja menos perseguida, seja, pelo contrário, mais ouvida e mais incisiva e mais forte, mas, num tom mais elevado também. O rugido do leão, o leão da boa nova. A gente sabe que a boa nova é aquilo que está chegando, aquilo que vai vir, que ninguém vai impedir, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Cada vez mais as pessoas ligam os pontos, e o desenho vai ficando mais nítido. Logo, logo ele estará pronto. Depois é só pintar, passar o lápis de cor e deixar ele bem bonitinho. Então, uma outra mensagem, outro insight, né? Os colaboradores dos reinos expandem-se. O que será que isso significa, né? quem são os colaboradores dos reinos? Primeiro lugar, vamos entender quem são os colaboradores. Depois vamos ver por que eles estão expandindo-se, né? Os colaboradores dos reinos não são um reino vegetal, animal, minado, essas coisas. Provavelmente que não, né? Quando você fala aqui em reino, quando você fala em mundos espirituais, em planetas, estrelas, em casas, em casas do Criador, né? Que é, como diz a palavra bíblica, né? Há muitas moradas na casa do pai. Então, cada morada seria um reino. Os reinos, tem os reinos da primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e vai embora, né? Não sei até onde vai, mas vai muito longe. Nós estamos na terceira dimensão, saindo dela, passando pela quarta, já entrando na quinta. Então, vamos dizer que essas dimensões seriam os reinos. Aqueles que colaboram com esses reinos que vão agora se expandir, cada vez mais também se expandem o número de colaboradores. Nós notamos isso. Há dez anos atrás, há quinze anos, há vinte anos, quase não tinha ninguém. Era difícil alguém ter uma mensagem lá. Tinha, sim, alguns, né? Conhecidos, deixaram livros em todo lugar. Nós temos aqui no Brasil vários, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Rubens Saraceni, tem tantos ali. Eu não vou agora citar todos porque demoraria muito tempo, mas esses livros, espíritas, espiritualistas que davam algumas informações, mesmo baseado nas leis kardecistas, onde foram colocadas certas informações que já serviram para consolar, nos dizendo que as almas, somos almas e somos almas imortais, né? É um consolo. Então, os colaboradores aumentaram muito, não somente do reino hominal dos encarnados, mas também do reino dos desencarnados, então, do mundo astral e também dos extraterrestres, que são os irmãos galácticos de outros mundos fora da Terra, que também estão cada vez mais presentes aqui. Então, os colaboradores dos reinos expandem-se cada vez maior o número. Dá para se perceber isso? claro que tem muitos infiltrados e passando por colaborador do reino são os que vêm puxar o tapete. Tem muita gente. Os lobos mal da história do chapeuzinho vermelho. Ah, tem muito também. Temos que estar atentos, né? Por isso, o Vijai e o Rai se faz presente ainda mais um tempo. E aqui, por último, eu coloquei mais um e vou depois parar depois desse porque senão fica muito extenso. Como eu disse, não copiei todos os insights do portal Vozes Multidimensionalidade dos insights do astral cósmico número 2171. Copiei dois, cinco, dois, quatro, cinco, seis. Seis itens apenas. Esse último, então, furtivos são apresentados a todos. Furtivos são apresentados a todos. Como é que a gente vai entender essa frase? Quem são os furtivos? Lembra-se que eu fiz aqui uma referência a Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós colocamos nos textos, nos áudios, a verdade nada mais é do que o apocalipse. se o apocalipse é o final de um tempo? Tudo está fechando. E os furtivos vão ser apresentados a todos para que todos conheçam a verdade. Então, os furtivos são aqueles agentes do mal. Encarnados. Pelo menos esses a gente vai conhecer. Os desencarnados, aquelas entidades que eu já falei que já foram removidas, não tem nem como saber quem são, nem conhecer, porque enquanto encarnados aqui ainda com a mente envolta aos véus, não. Depois a gente pode até saber, mas agora não, não tem como. Não tem como a gente dizer aquela entidade era lá X, Y, Z. Não existe isso. Vamos conhecer quem são os representantes das trevas que estão aqui ao nosso lado, no nosso país, nos outros países, aqui no planeta, em toda parte, em todos os segmentos, religiosos, políticos, banqueiros, financistas, empresários, autoridades, todos os tipos, todos os níveis, desde uma pequena cidade até as grandes metrópoles, tem em toda parte. São muitos milhões. Nós vamos ver alguns, não é possível ver todos, não tem como, mas um grupo, um grupo deles, dos furtivos, são apresentados. talvez aqui no Brasil nós tenhamos alguns que não são apresentados lá fora e lá fora tem alguns que não são apresentados aqui, mas tem alguns que vão ser conhecidos no mundo todo, principalmente os chefinhos, né? A chefia. A chefia. A chefia, elas vão ter surpresa. Eles nunca se mostraram. não vai pensar que é aquela pessoa que você acha que é o capeta, não. Aquilo lá é apenas o porteiro, o porteiro do inferninho, né? Mas os capetinhas mesmo, os sapequinhas, como dizem os pleiadianos da força prateada, os sapecas, os sapecas, eles nunca se mostraram, pelo menos não na verdadeira face, na verdadeira cara, como se diz. Eles sempre ficaram escondidinhos. É como um chefe de quadrilha. Ele não vai junto lá assaltar um banco, por exemplo. Ele não vai. Ele é o comandante, ele vai ficar na dele. Ele vai mandar os seus subordinados. Se perder alguns soldados, a chefia está garantida, sempre. era assim, mas para o azar deles, tudo vai terminar. Nós vemos como as tentativas de implantar narrativas à força em cima da humanidade vem acontecendo num ritmo acelerado nos últimos anos e eles não têm mais conseguido os resultados que eles querem. então eles estão desesperados e nós sabemos que quando alguém ataca é porque ele está realmente encurralado. A fera, por mais feroz que seja, ela nunca ataca se ela não está encurralada. Uma abelha não pica ninguém se ela não é espremida, apertada contra alguma coisa. Uma cobra não vem e cá ninguém se não se sentir ameaçada. Nenhum animal peçonhento ataca gratuitamente. Ele só ataca se é ameaçado. E nós vemos os furtivos que estão agora realmente encurralados. Eles sabem que perderam. Eles sabem há muito tempo que o fim chegaria. Por isso eles tentaram acabar com a humanidade, já que o mundo não é nosso, não vai ser de ninguém. Já que a humanidade não vem com nós, não vai a lugar nenhum. Mas eles sabem que eles sabem. Na verdade é o medo que eles colocam nas pessoas sustentam eles mais um pouquinho. Dá uma sobrevida. Porque eles sabem que a alma é livre. Livre como o raio do sol quando não tem nuvens. Nada impede que ele chegue até o chão. Os furtivos são apresentados a todos. Veja bem, outra vez, vamos aqui fazer a interpretação de texto. Furtivos são apresentados a todos. Não é que serão apresentados. Já está acontecendo. eu sugiro que vocês também se dê o luxo de acompanhar geopolítica e exopolítica. É um pouco um tema um pouquinho fora da espiritualidade. Não é bem o meu trabalho, mas eu gosto de acompanhar, porque nós fizemos uma análise de uma coisa com a outra, um comparativo. A gente vê como as coisas no final vão fechar. Tem muita notícia boa por ali, já tem muito furtivo já sendo apresentado, mas as pessoas assistem aquela plim-plim, aquela plim-plim, não noticia nada, que vá contra os interesses deles. Isso não adianta, mas não adianta mesmo. Vai chegar também o tempo da plim-plim, fazer plof-plof, uma bolha de sabão que explodiu, porque vai cair tudo, todo o sistema, mas até lá, deixa eles guspir na cerca como as hienas, não tem problema, a verdade jamais será vencida. alguém colocou esses dias que a mentira tem perna curta, mas ultimamente ela virou uma centopeia, e é verdade, mas não deixa de ser curta a perna, a centopeia não encumpridou a perna, portanto, ela não vai conseguir andar tão rápido quanto o Papa Léguas, por exemplo, que tem pernas longas, né? Então, a verdade sim, a verdade tem pernas infinitas, ela vai chegar onde tem que chegar e ninguém vai impedir. Podem calar ela um tempo, mas ela não vai ser vencida jamais, porque faz parte do plano divino e eu coloquei na quarta-feira agora a última um texto. Nada e ninguém pode mudar o plano divino. E é isso. Chegamos ao final de mais um áudio e agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. de mais um Obrigado.